Utilizaremos agora, ainda no treinamento funcional, abdominal e região de membros superiores, a medicina em bola, uma bola que teria carga. A gente trabalha essa parte de carga agora, continuando com os exercícios de abdominal e membros superiores. O objetivo da medicina em bola seria o trabalho de força para a região abdominal, fazendo com que o peso da própria bola faria uma força maior sobre a região que estaria dando ênfase. Então a bola estaria dando um grau de dificuldade maior. Inicialmente o exercício de abdômen básico, só que agora com a carga eu estaria fazendo a flexão de tronco e movimento normal. Estaria enfatizando mais a região do abdômen. Posso fazer uma carga lateral para realizar o movimento. Faço esse procedimento de forma para trabalhar a parte da região dos oblíquos. Eu posso utilizar ela para trabalhos isométricos, trabalhos sem movimento. Eu vou elevar essa bola e ficar em movimento, sem movimento. Aqui estabilizei, ficar em movimento. Vou dar um grau de dificuldade maior. Inclina-se o corpo, deita mais a bola. Estaria dando um grau de dificuldade maior. Utilizarei agora a bola com peso para realizar o movimento agora de posterior de coxa, apoiando ela sobre a minha perna e fazendo o trabalho de força. Fazendo o trabalho de força para posterior de coxa. Estou utilizando o medicina em bola para fazer o trabalho de força também. Bem, agora após esse, eu vou fazer um trabalho de abdômen e membro superior, que estaria dando ênfase no abdômen com o auxílio do membro superior, que seria o abdominal com jogada de bola. O abdominal com jogada de bola. Estaria fazendo apoio com jogada de bola. Esse procedimento estaria dando um pouquinho mais de força na região abdominal. Com o medicina em bola, fazendo o trabalho para a região lombar agora. Vou inverter a posição. Deito sobre a bola, tá? E faria o exercício agora de dorsal. Com a medicina em bola de dorsal. Posso fazer esse trabalho também realizando movimentos levemente laterais. Eu estaria fazendo o movimento lateral, leve, lateral, para fazer. Posso utilizar ele também de forma de superman, com a bola em isometria. Procedimento da bola, mas com isometria. Posso fazer o trabalho de costas, na parte de costas, com unilateral. Então eu estaria fazendo sem o apoio das mãos. Eu estaria fazendo o procedimento de elevação lateral. Tá? De elevação lateral uniarticular. Nesse procedimento agora, a gente utilizará um exercício de flexão de tronco, flexão de joelho, abdominal, glúteo, posterior e anterior de coxa. Eu vou estar apoiando a bola, colocando os pés sobre ela. A minha posição inicial será essa ou na parte no chão. Essa posição, tá? A posição de apoio. Eu estaria trazendo a bola na ponta do pé e estendendo ela em posição inicial. Trago a bola e extensão. Para dificultar, eu posso fazer o movimento de apoio com o movimento flexão e extensão do cuero. Posso utilizar de forma unilateral. Seriam movimentos mais fáceis para realização do mesmo. Nesse procedimento agora, vou fazer o abdômen lateral com o medicina em bola, fazendo um trabalho para grande dorsal. A bola vai estar em contato ao solo, posição ereta. Eu vou fazer de forma lateral. Além de abdômen, grande dorsal. Abdômen, grande dorsal. Posso estar utilizando agora uma medicina em bola de 1 kg, para fazer movimentos na região de braço com isometria na perna. Esse movimento, isometria na perna e a musculatura superior vai ter uma estabilização na região abdominal. Estabilizo. Se eu ficar assim, não consigo realizar o movimento. Aqui. Então, eu vou jogar uma perna à frente e realizar o movimento. Jogo uma perna à frente e realizo o movimento. Mesmo procedimento. Do outro lado, estabilizo o movimento e faço essa coisa. São graus de dificuldades maiores, mas seria possível a realização do mesmo. Eu estaria agora pisando na bola de medicina em bola e trazendo ela, fazendo com que a musculatura de panturrida seja trabalhada. Eu vou pisar nela, estou trabalhando panturrida. Nenhum momento eu faço dorsiflexão ou flexão pantalha. Movimento parado, puxo, fico na ponta do pé e volto. Ponta do pé e volto. Esse seria o procedimento. Outro procedimento, calcanhar. Vou tracionar para baixo, força para baixo. Estaria trabalhando e estou estabilizado na bola, no procedimento para utilizar ela. Então, finalizando a aula, são esses exercícios básicos para um treinamento funcional que estaria ajudando muito na execução do crossfit, que seriam os movimentos acoplados em forma de rodízio. Pode utilizar ele em forma de minutos. Um minuto de um exercício, um minuto de outro, um minuto de outro. Mesclando membro superior, membro inferior, musculatura de abdominal e lombar. Muito obrigado, até a próxima aula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto